No vídeo de hoje eu vou estar conseguindo pegar uma das raças de One Piece e ir despertando ela Então assiste o vídeo até o final e veja o quão poderoso eu fiquei Vamos lá rapaziada do One Piece, porque o futuro é a nova era Sim, estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de One Piece E hoje eu tenho o objetivo de ficar muito mais forte Bom galera, não sei se vocês sabem disso, mas eu sou usuário da Uta Uta no Mi, a fruta da Uta E eu também tenho o modo aqui do Diablo Jump V2, que é o modo do Sanji Por isso tem uma coisa que eu não tenho, é uma raça Eu não tenho nenhuma raça galera, eu sou apenas um humano, olha isso daqui Então hoje eu tenho três objetivos O primeiro objetivo é eu conseguir uma raça Desse jeito eu ficar ainda mais forte O segundo objetivo é chegar no level 50, que é óbvio que também é pra deixar mais forte E o terceiro objetivo é eu conseguir despertar essa raça Meu Deus do céu, por que eu pulei cara? Voltando aqui o assunto né, mas o nosso terceiro objetivo é conseguir despertar a nossa raça Até porque galera, eu tive essa ideia, porque eu tava andando aqui pelo mapa E nasceu simplesmente esse bichinho azul E pra quem não sabe, esse bichinho azul aqui é o bichinho das raças Ele é o vendedor de raças Falando com ele, eu consigo despertar a minha raça se eu for level 51 E também consigo comprar qualquer uma das raças de One Piece Tanto que aqui tem todas as raças Qualquer raça, ele vende por 10 fragmentos E eu tenho 15 E como eu já tenho 15 fragmentos, eu consigo tá comprando as raças Mas cadê ele? Calma aí Manil, você não vai fugir não cara Como eu tenho a fruta da Uta, eu acho que a raça que mais vai combinar comigo Vai ser a Skypiea galera E meu Deus do céu, é sério que esse piratinha quer vir lutar comigo? Oh, que dó Bom, mas agora é só eu vir aqui ó E consigo tá utilizando a minha raça E se liga na asinha do Crazy Mario 7 galera Além de eu ter essa asa, agora eu posso simplesmente voar Olha que da hora mano E o nosso primeiro objetivo aqui do mundo de One Piece já foi conquistado Que no caso é ter a minha raça Pra eu despertar a raça, eu preciso chegar no level 50 Porém eu nem sei se eu tenho muito point up por aqui galera Eu tenho 13 point up Mas eu acho que 13 point up não é o necessário pra eu chegar no level 50 galera É, com 13 point up eu cheguei no nível 42 Ou seja, eu preciso de mais point up Bom, mas não tem problema não Porque eu preciso chegar no nível 50 E pra chegar no nível 50 Eu tenho todos esses bichos pra derrotar Acho que eu vou começar derrotando o Sandy Que talvez me dê alguma coisa boa O Barba Negra E eu também vou derrotar um Zoro Talvez derrotando esses três personagens Eu consigo pegar points o suficiente Pra tá despertando a minha raça Vamos então derrotar aqui esse Sandy E cara, essa fruta da Uta Ela é bizarra de forte cara Porque eu posso simplesmente vir aqui ó Explodir o Sandy E também soltar alguns soldados Pra derrotar o Sandy Que nem eu solto esses soldados Os soldados vai lá bater no Sandy E eu explodo o Sandy Que deu errado É, o cara também pode dar errado né Mas beleza, ó lá O soldado está arrebentando aqui o Sandy E toma, explodi aqui o Sandy E agora eu vou pra treta também meus soldados Eu também quero lutar cara Eu também quero lutar Porque o futuro é nova era mano Cara, eu amo jogar com a fruta da Uta O único problema é que eu fico saltitante né Mas beleza, vamos derrotar aqui o Sandy Ó, ele ativou o Diabo Jump Ele ativou só na uma perna Ô Sandy, você tá um pouco atrasado Eu tenho nas duas meu parceiro Seu Diabo Jump V2 E olha isso Os meus soldados vão derrotar o Sandy Ou até mesmo eu vou derrotar o Sandy Vou tentar explodir ele Uh, ele não foi derrotado E vamos lá Meu Deus, ele derrotou todos os meus soldados Rapaziada Calma aí Sandy Você não vai escapar não Pronto Ah, sério cara O chão limpou bem na hora que eu derrotei o Sandy Bom, mas vocês teve a prova Que a minha fruta é realmente muito forte Eu não perdi nada de vida lutando contra o Sandy Bom, agora eu quero ver se pelo menos o Zoro Vai me dar um pouquinho de dano E aí Zoro Cai pro Haki do Rei Vamos lá soldados Explode ele E agora vamos arrebentar aqui o nosso parceiro Roronoa Zoro Como esse é o Zoro da primeira temporada galera Eu acho que o drop dele não vai ser muito bom não Até porque ele já tá com a vida amarela Mas eu vou tentar derrotar ele Até porque eu preciso despertar a minha raça aqui no One Piece Vamos lá Zoro Você não vai escapar E Zoro derrotado Peguei os drops dele Tá, o Zoro dropou 22 punch Infelizmente isso é muito pouco Então agora vamos tentar lutar contra o nosso terceiro guerreiro Que no caso é o Barba Negra Tá, ele já é diferente Barba Negra já é diferente Ele já tá bem poderoso aqui Solta os meus soldados Vamos soldados Boa Tá, o Barba Negra tem quanto de vida? 20 mil de vida Tá Nossa, 20 mil de vida Mas ele tá apanhando muito pros meus soldados, cara Jode ele Ô Jimbão, sai de perto de mim Vou aproveitar e vou derrotar o Jim Bay Vou deixar meus colores derrotando lá o Barba Negra E vou derrotar esse Jim Bay Pra ele não atrapalhar a luta Beleza, derrotei o Jim Bay E olha isso, mano Meus clones já quase deixaram o Barba Negra com a vida Deixaram o meu Barba Negra com a vida amarela, cara Caraca, esses soldados é muito poderoso, mano Ah, o Barba Negra quer dar água Fazer ele sair da água Eu vou soltar mais clones lá Nossa, olha isso, galera Que isso, ele derrotou todos os clones Ai, ai, ai Cê dá água, cê dá água, cê dá água Ufa, na água não posso ficar, galera Senão tomou muito dano Vamos comer aqui essa sopa Beleza, minha vida tá toda cheia Ah, mano E o Barba Negra ali na água Vai ser um baita trabalho Vou fazer ele sair da água Ou esperar os meus clones derrotar ele Por enquanto eu vou derrotando esses marinheiros aqui Também que dá um drop bom Vamos, Barba Negra Já será que tá com a vida vermelha, cara Não existe de derrotar Tá, ele derrotou meus soldados Será que eu consigo explodir ele? Toma Vem, Barba Negra Eu vou tentar jogar ele pra fora da água Ele tá aqui na ponta Vai, 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 Barba Negra Boa, saiu da água, saiu da água Agora é só eu derrotar ele Cai pro raquilo rei Boa Pior que o Barba Negra Ele é forte, galera E ficar perto da água aqui É prejudicial pra mim Mas beleza Eu vou conseguir derrotar ele Cara, eu acho que o Barba Negra foi derrotado Não, ele tá lá embaixo Cara, como eu vou pegar o drop do Barba Negra Se não quiser estar lá embaixo? Eu não consigo botar com ele ali na água Mano, eu vou soltar meus soldados pra ir lá derrotar ele Aí depois eu só vou e pego o drop Tá, galera, ele puxou Isso aqui foi extremamente perigoso Porque ele me puxou Upa, ainda bem que eu consegui regenerar Caraca, Barba Negra Eu faço isso daqui nunca mais, cara Nossa, se ele puxa é crucial, galera Se eu caio mais uma vez ali já era pra mim Vou até pegar o voo aqui desse caipi Que isso aqui foi muito perigoso, velho E o Barba Negra ainda não foi derrotado Pronto, rapaziada A Barba Negra derrotada Eu só quero ver como eu vou lá pegar os drops dele, velho Acho que eu vou ter que comer isso daqui Vai, só pra ter a vida regenerar Vou pegar aqui o drop Ih, não tem drop algum Ah, ele tá vivo ainda Ah, cara Eu vou simplesmente ignorar esse Barba Negra, mano Com todo respeito, galera Não dá pra eu ficar derrotando ele assim, não, mano Ainda mais Oxi, o que tá fazendo um Sandy aqui? Pô, tem um Sandy aqui, galera De 9 mil de vida Vou aproveitar e vou derrotar esse Sandy Eu vou derrotar todos esses bichos Até porque eu preciso de muito point up Pra chegar no nível 50 Prontinho, galera Derrotei o Sandy E também consegui bastante o point up Ao total eu tô com quase um pack Mas isso daqui com certeza não vai ser o necessário Mas eu tive um plano Aqui no meu inventário eu tenho bastante Beliz Eu vou fazer tudo de Beliz acumulado Que deu bem pouquinho Beliz Mas se eu não me engano eu devo ter mais aqui no meu baú É, eu tenho muitos Beliz aqui no meu baú E o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que aqui na frente Eu acho que aqui pra esse lado Aqui na frente, é, tem um vendedor Eu ia falar, se eu não me engano tem um vendedor Mas tem um vendedor Então eu vou tentar falar aqui com esse vendedor E vou comprar o máximo de cartazes de procurado Vem um Zoro Um Lau Outro Zoro E outro Barba Negra E o que eu vou fazer é bem simples Então eu comecei a derrotar todos os personagens de cartazes Porque eu precisava do máximo possível de point up E essa foi uma missão até que fácil Porque a minha fruta é muito poderosa Prontinho, rapaziada Consegui derrotar todos esses personagens E agora eu vou conseguir fazer 27 point up acumulados Talvez isso daqui seja o suficiente Pra eu estar chegando no nível 50 Mas eu acho que não vai ser, cara Eu cheguei no nível 46 Ah, faltou pouco Nem me batei em mim, mano Nem me batei em mim que eu já tô bravo, cara Eu queria pegar o nível 50 e não consegui, mano Ah, cara Como assim não bater o nível 50? Eu derrotei muitos personagens, mano Bom, lá vai o Crazy 27 e farmar mais um pouco Consegui fazer mais 29 point up Tá, espero que agora seja o suficiente Pra eu chegar no 50 Se não for, eu juro que eu vou ficar muito triste Vamos, 49 Ah, faltou pouco Talvez derrotando esses piratas aqui eu já consigo, galera Faltou bem pouco Vou derrotar esses dois aqui Vamos que falta pouco pra eu chegar no nível 50, cara Falta pouco O problema é que os dois não dropou Vou procurar um lugar que tem bastante marinheiro É, aqui na frente serve Tem bastante marinheiro Até porque se eu bater em apenas um marinheiro Todos vão vir pra cima Eu consegui pegar bastante point up É, consegui só 12, galera Meu Deus, não foi bastante, não Aqui tem mais marinheiro Aqui tem bastante marinheiro também Boa Uh, esse cartaz aqui também é importante, hein Vamos derrotar aqui esses marinheiros Ó que coisa boa Os marinheiros tudo vindo aqui, ó Pra me entregar point up, ó, galera Tudo pulando pra me entregar point up Muito obrigado, marinheiro Vocês são realmente pessoas do bem Prontinho Derrotei todos E tô com 32 point up Talvez seja o suficiente Pra eu fazer alguns acumulados Pra chegar no nível 50 Consegui fazer mais 3 point up acumulados Vamos lá E 50, galera Ufa Me tornei um Yoko, cara Vou até pegar aqui a minha capa de Yoko, né Porque um Yoko tem que usar capa de Yoko E também liberei raça, skypea, auréola Esse daqui eu acho que é o modo, galera Vamos ver Uh, esse daqui é o modo que me dá força 2 Então nem compensa usar Continuar usando aqui o meu modo de abo-jump Que me dá força 5 Agora que eu já cheguei no nível 50 Eu consegui mais um dos nossos objetivos Porém falta o último E é conseguir 60 desses fragmentos Esses fragmentos eu consigo derrotando Barba Negra, ele me dá 16 O Jinbei e também o Kaku Bom, por algum motivo Não tá nascendo nem Jibain e nem Kaku E eles é um... Ah, só porque eu falei pro Kaku aqui na frente Os mobs aqui sempre nascem E eles é bem facinho de derrotar Tipo, bem facinho mesmo E assim que eu derroto Olha, eles nem me dão dano Porque minha fruta é Logia E eles nem tem Haki Falando em Haki Vou até usar o meu pra aumentar o meu dano Agora o meu dano fica muito maior E eu consigo derrotar eles mais rápido ainda Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que derrotar muitos dos Kakus e do Jinbei Pra conseguir tá pegando bastante fragmento Nem adianta virar girafa Que é até virando girafa Virando Habibis, McDonald's Se você não consegue me derrotar, cara Eu vou derrotar eles aqui Pra pegar os fragmentos Opa, rapaziada Finalmente consegui 63 fragmentos Cara, meu tempo do Haki tá até acabando Então eu vou até tirar ele aqui E olha meu inventário como ficou cheio Agora que eu já tenho tudo que é necessário É só eu vir aqui com carinha das raças Que continuam aqui na nossa ilha E vamos comprar o Despertar Raça Tá falando que eu tenho que ser level 51 Então eu vou aproveitar esses point up que eu consegui Vou fazer mais aqui Espero que eu chegue no level 51 Boa, 51 E agora Raça Despertada Mais 10 de força, 5 de defesa e 10 de maestria Eu virei um anjinho, cara Que da hora, mano E eu acho que eu não ganhei nenhum modo, não Eu só tô com Despertar Raça Bom, eu acho que seria perfeito eu testar a Raça Despertada Contra outra e eu corro E aqui no meu inventário eu tenho simplesmente a Big Momo Vamos se preparar aqui, então Vamos enfrentar a Big Momo com essa Raça Despertada Venha, Big Momo Pronto Nasceu, ela tem 25 mil de vida Tá, espero que eu consiga derrotar ela, galera Eu vou usar apenas a espada e o Haki Pra não ficar tão dependente assim do poder da minha fruta Vamos lá Haki do rei Haki do armamento E toma Nossa, galera, tô ficando forte Olha essa árvore do mal Foi derrotada Agora só falta derrotar essa Big Momo aqui, mano Essa véia Sai fora, véia Você não vai me comer Vixe, lá é ele, boy Mas beleza, tô conseguindo lutar aqui contra a Big Momo Sai fora Será que ela não me acerta porque eu sou loquia? Ah, é mentira isso, né? Mano, ela não tá me acertando Olha aqui Vixe, eu acho que ela não me alcança, não me acerta Não sei, eu vou dar mais dano dela Caraca, eu tô tão forte assim que nem a Big Momo consegue me acertar, mano E ela é muito feia Olha a cara dela Que isso Ela já ficou com a vida amarela e ainda não me deu nada de dano Caraca, que bizarro Mano, estranha ela não me dar dano, galera Essas árvores dão dano? Vamos ver Vixe, nem a árvore dá dano Ah, que otária, mano Caraca, esse negócio da raça me deixou tão forte Depois eu vou até derrotar a Yamato que tá aqui, cara Nossa Ó, ela jogou a espada dela pra fora e nem me acerta, mano Que okou mais fraca Bom, Big Mom, você foi derrotada E logo em seguida, vamos vir aqui e lutar contra a Yamato Ah, ela acerta Acerta e dá muito dano Mas beleza Minha raça despertada me dá muita defesa Então eu consigo lutar Olha isso, mano Minha raça despertada dá tanta defesa, galera Que ela bate Eu já vou regenerando Não é tipo num insta que eu regenero Mas eu regenero muito rápido, cara Eu vou conseguir derrotar aqui o Yamato bem fácil Toma Já vai ficar com a vida amarela Isso sem usar minha fruta, galera Usando apenas a minha raça O meu modo e minha espada, cara Que isso Vamos lá Vai ficar com a vida vermelha Uso o corte aqui da espada Nossa, cara Que absurdo eu ter combinado Mano, eu vou até usar um pouco a minha fruta Porque olha como fica bonitão Eu com asas e a fruta da Uta, cara Mano, se a Uta fosse Skypiea Eu já acho ela a personagem mais bonita de One Piece, cara Se a Uta fosse Skypiea, ela seria muito linda, mano Mais do que já Que isso Calma Calma que agora A Yamato tirou muita vida Que isso Vamos lá Vamos regenerar E só porque eu falei a Uta tá ali, cara Só que a Uta eu não derroto não Ele é minha parceira Cai aí no haki do rei Beleza Come aqui mais um pouquinho de carne Reequipa aqui esse cachecol que me dá regeneração Do Odem Aí, Yamato Você não curte tanto assim o Odem? Você não gosta tanto do Odem? Você não quer ser que nem o Odem? Tô usando o cachecol dele E você vai ser derrotada Eu te respeito muito sua força Você quase me derrotou Mas não vai ser o suficiente Pra derrotar esse guerreiro Skypiea Com a fruta da Uta Raça despertada E tudo mais, mano Tudo mais um pouco Toma cuidado pra não bater na Uta Se eu bater na Uta aí Vai ser um baita problema Derrotar ela depois Daqui a Uta Quer trazer Yamato pra cá Vem Perfeito Agora que tá no haki do rei Eu posso ficar batendo E prontinho Derrotado Caraca, galera Que bizarro de forte Eu fiquei com a raça despertada A fruta da Uta Haki do rei e tudo Meu Deus do céu Agora eu realmente me tornei um Yoko No Minecraft One Piece Tchau 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 Tchau